Vem que vem que vem, que a tropa tá forte, a tropa tá 021 só menor, 22, respeita o peito ao bonde Vem que vem que vem, que a tropa tá forte, a tropa tá 021 só menor, 22, respeita o peito ao bonde Bem vindo ao Rio de Janeiro, não, Rio de Janeiro, aqui meu povo rala o mês inteiro pra até metade do seu dinheiro Onde a bala canta mais que Roberto Carlos pedindo na corponte, ovelhas enganam pra show que com venda nos olhos não enxerga o lobo Abra teu olho, cuidado com o próximo passo, não cuida da vida do seu do bonde, tá desamarrado o seu cadarço Me deixaram tomar espaço, agora segura é chuva de aço e a cada letra que eu faço Tô fulhando um bando de cabaça Vem que vem que vem, que a tropa tá forte, a tropa tá 021 só menor, 22, respeita o peito ao bonde Vem que vem que vem, que a tropa tá forte, a tropa tá 021 só menor, 22, respeita o peito ao bonde Da ponte pra cá o buraco é mais embaixo, a sete palmos da terra Corremos em busca da paz, mas eles correspondem provocando a guerra Cauê que trabalhava vendendo bala, pra família pôde ajudar Foi morto pelas balas, acusado de suspeito, um dia falso tirou, tem começar A culpa sempre vai ser nossa, eu já sei disso Tá vendo o monstro que vocês criaram? Nós é o bicho, é o de janeiro, só tem pioneiro Eu já sei disso, cê tem medo de papão? Nós é o bicho, é mesmo, aqui na favela só menor, revoltado Porta 12 horas, doze, maquinado, maquinado Querendo dar golpe no estado, nunca de estado Nós tá preparado pra dificuldade, olhares torto da sociedade Aqui morremos na menor idade, se fizer 18, se tornar milagre Para a cara, para pra pensar, eles não param pra pensar E não se controla, porque eles não se controlam E querem controlar, até o que fala é censura Vem JL, Renan e fogo nos filha da puta Filha da puta, ditadura Oitenta é número de azar, nunca vai ser por engano Se não me engano, fluxo por juros cigano Pedrada do Sancho que tu tá tomando Se não entende, não brota conexão, paixada RJ O réu tá em peso, creme comigo, deixaram chegar Saímos ilisos, só linha de piso Pera, não posso falar, eu também vou preso Zero ventinho, só o menor de peso Feito, eu respeito ao nosso bonde Fingi que não sabe por que eles têm medo Viram um músico e largaram o dedo, desprezo Foda-se, o Planalta diz que eu me esqueço Liberdade de expressão, não existe mau uso Sofrem um mal súbito mental, inadmissível pros que tão aqui, né? Réu de janeiro, público, não já assista ZN no topo, desde o começo Baixada no topo, desde o começo Conexão, porra Vem que vem que vem, que a tropa tá forte A tropa tá 021, só me a 9, te dois Respeita, roupeita o bonde Vem que vem que vem, que a tropa tá forte A tropa tá 021, só me a 9, te dois Respeita, roupeita o bonde Ha! Sanches, JR, BH, Baixada, ICN Tamo no mapa, pô